Seis horas e seis minutos, após a morte de Genivaldo, Polícia Rodoviária Federal orienta agentes a não ameaçar com prisão pessoas em crise de saúde mental durante a abordagem. Eu chamo o repórter Lucas Moura aqui ao vivo, ele que se aprofundou bastante em todo esse período, nesses dois meses, desde a morte do Genivaldo, com todos os desdobramentos do caso. Esse é mais um dos desdobramentos. A gente fez uma lista com toda essa orientação da Polícia Rodoviária Federal para os agentes. E eu chamo ao vivo o Lucas aqui, que vai contar um pouco do que tem nessa lista e a partir do que ela veio à tona. Porque o caso de Genivaldo, por exemplo, não é citado nessa lista, apesar de a gente estar fazendo aqui essa relação. Boa noite, Lucas. É com você. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, em primeiro lugar, é muito importante dizer que esse documento foi divulgado apenas agora, mas ele possui uma data de assinatura do dia 14 de junho. Ou seja, é um documento que já havia sido publicado internamente pela Polícia Rodoviária Federal, mas só agora, quase dois meses após a morte de Genivaldo, esse documento tornou-se público. É um documento que aporta, que possui orientações sobre como lidar na abordagem de pessoas em crise de saúde mental. Esse é o texto base do documento, é da forma, é essa forma com a qual o documento ele se apresenta. A gente lembra que o Genivaldo, ele possuía esquizofrenia, ele morreu no dia 25 de maio, logo depois de uma abordagem policial da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi colocado dentro do porta-malas do veículo, onde sofreu a utilização, passou pela utilização primeiro de gás de pimenta e em seguida de uma bomba de gás lacrimogênio que produziu uma grande fumaça e criou uma verdadeira câmara de gás improvisada que o levou à morte. Pois bem, esse caso, o caso Genivaldo, não é citado no documento, como muito bem você disse, Mariana. Mas, obviamente, dentro desse contexto, observados os últimos fatos, dá para perceber que foi uma atitude da Polícia Rodoviária Federal tomada logo após a repercussão de todo esse caso. Algumas orientações são passadas nesse documento. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas das orientações. A número um, uma das que mais chama a atenção, por exemplo, é que o documento orienta os policiais a não fazerem ameaças de prisão, ou seja, não ficarem a todo momento ameaçando os abordados de que eles poderiam ou que serão presos. Outra orientação é reduzir sinais luminosos e também sinais sonoros. Isso, obviamente, na expectativa de que não haja um aumento ou não se intensifique o estresse durante a abordagem. Também é orientado que haja a contenção física no sentido do uso apenas em situação de uma medida de exceção. Ou seja, a contenção física dessas pessoas que aparentem estar em situação de crise mental, ela deve ser apenas uma exceção. Não é a regra, deve ser utilizada apenas em último caso. E uma orientação também que é passada aos policiais é que em qualquer situação em que se apresente um cenário dessa natureza, eles devem imediatamente buscar e acionar o corpo de bombeiros, o pessoal especializado do corpo de bombeiros em situações dessa natureza, ou mesmo o SAMU, que poderão auxiliar de forma mais segura em toda a situação. O documento faz uma ressalva dizendo que, claro, não cabe aos policiais rodoviários federais diagnosticar se a pessoa é mentalmente doente ou não, ou se possui algum tipo de transtorno mental. O que o documento espera e o que a Polícia Rodoviária Federal sugere é que os oficiais, em loco, sejam capazes de pelo menos identificar se a pessoa naquele momento está em uma situação de perturbação mental. Especialmente em casos em que essas pessoas possam se tornar potencialmente violentas e ou perigosas. Pelo menos é isso que recomenda o documento. Essas situações em que as pessoas poderiam ser identificadas como potencialmente violentas e ou perigosas estão expressamente listadas nesse documento. É uma tabela que a gente vai mostrar para vocês. Por exemplo, quais situações seriam essas em que haveria a eminência de se tratar de uma situação violenta ou de uma situação eminentemente perigosa? Quando o indivíduo abordado está em posse de qualquer arma ou objeto potencialmente danoso? Quando há declarações com promessas de praticar ato violento ou perigoso contra si ou terceiros, incluindo simples insinuações de ameaças diretas, ou seja, seria uma situação potencialmente perigosa? Também quando há trajetória pessoal que reflete violência prévia em circunstâncias semelhantes ou relacionadas, ou seja, situações que sugerem violência? Quando há sinais de falta de autocontrole, incluindo irritabilidade, hiperatividade, fala exaltada e inquietude? Também seria um sinal de uma situação de risco? Também quando há indicativo de uso de drogas ilícitas ou consumo de álcool, também seria uma situação que abre espaço para uma possível violência? Então, nesse caso, cabe a intervenção dos policiais no sentido de controlar a situação e de imobilizar essa pessoa que está sendo abordada? E também quando há ação ou omissão de desobediente, deixando de cumprir orientações, demonstrando insubmissão, mesmo que não haja reação física direta contra os policiais. É um documento, Mariana, muito claro, que traz orientações aos policiais rodoviários federais em suas abordagens. Obviamente, a gente percebe, Mariana, e lendo o documento, a gente consegue entender que algumas situações, elas não são tão claras. E em muitas delas, caberá aos policiais rodoviários federais fazer a interpretação da situação e ler, naquele momento da abordagem, o que não é algo tão simples, o que, ou por que o abordado, a pessoa que está recebendo a abordagem policial, estaria agindo de uma forma ou de outra. E tentar entender se naquele momento há, naquela pessoa, uma crise, se aquela pessoa está passando por uma crise mental, de saúde mental, algum problema nesse sentido, naquele momento. Se caso isso for identificado, não se pode fazer ameaças, o estresse tem que ser diminuído, ameaças que eu falo, obviamente, ameaças de prisão. O estresse, ele tem que ser diminuído, cabendo apenas a abordagem, no sentido de imobilização, no sentido de condução, de uma abordagem um pouco mais truculenta, vou usar essa expressão, que não é a expressão do documento, mas uma expressão da nossa interpretação, apenas em situações de exceção. Então, identificou que há, sim, uma situação de crise, a abordagem mais truculenta, lembrando que truculenta é a expressão que nós estamos utilizando, uma abordagem mais incisiva, apenas será utilizada com exceção. E a exceção, basicamente, e resumidamente, está ligada a situações em que há o oferecimento de algum tipo de risco, seja pela utilização de algum objeto como arma de fogo, seja pela utilização de drogas ou de álcool, seja até mesmo também pela ameaça, pela insinuação de que algum ato de violência será praticado. Lógico, a gente lembra que se essa cartilha fosse seguida à risca, no caso Genivaldo, muito provavelmente, ele não estaria morto hoje, porque Genivaldo não oferecia risco absolutamente nenhum e em nenhum momento ameaçou ou fez qualquer tipo de observação negativa em relação aos policiais, no sentido de tentar impedir aquela ação policial ou mesmo de tentar se opor a ela ou de oferecer qualquer tipo de risco, Mariana. Exatamente, Lucas. Você fez uma excelente análise, porque em momento nenhum ele ameaçou pegar qualquer tipo de arma ou teve qualquer tipo de ação violenta. O que aconteceu com ele foi uma resistência, de fato, aos comandos, né? Quando se pediu para colocar a mão na cabeça, ele demora um pouco até colocar a mão na cabeça, se ele não coloca imediatamente, isso tudo consequência de um outro momento em que ele teve uma abordagem policial problemática com o diagnóstico de esquizofrenia, isso causava pânico para ele. Então, no momento da crise, era extremamente complicado para ele ter qualquer tipo de comando no sentido de obedecer. Eu agradeço as informações, Lucas. Você já está...